Olha que vista linda daqui, ali começa aquela entrada de braço de terra. Tem uma placa explicando que o elefante marinho pode subir ao sul, pode chegar a 5 metros de comprimento, comparando ele com o lobo marinho. E aqui é a vista que eu havia mostrado pra vocês. Lá no fundo, depois aqui é um grande braço de mar. Desculpa, não tem nada de braço de mar aí. Eu vou descobrir o nome certo disso aí. Ou alguém me ajude nos comentários. Vocês pensam que lá atrás é um lago, né? Mas não é. É uma salina. Eles chamam de salina chica porque é pequena. Vou tentar dar um zoom aqui pra aproximar um pouquinho mais. E depois mais longe lá, eles chamam de salina grande. Essa salina, ela tem uma peculiaridade porque ela tá 42 metros abaixo do nível do mar. E realmente ela é bem grande. Olhando daqui, parece um lago. Notam que tá ventando muito, né? Parece um lago, mas não é um lago. Eu vou chegar mais perto e vou ver se há algum caminho pra ir até lá. Acho que não tem. Bom, eu consegui chegar aqui na salina. Na salina grande. Muito vento, vento muito forte. E é sal mesmo. Aqui embaixo já provei. Provar de novo. É sal mesmo. Tem um pouco de água. Aí, ó. Um pouquinho, mas. Acabaram com as chuvas. Seria um lago enorme, olha. Essa é a salina grande. E ali atrás tinha a salina chica. O carro está lá pra cima. Lá. Lá longe. Não é muito longe, não. Legal. Eu nunca tinha visto uma salina de perto. Estou pisando numa e deixando minhas marcas. Música Bom, já visitei as salinas. O carro está lá. A princípio, terminou o que eu olhar aqui em Terminous La Valdez, porque, no ponto, a derogada estava fechada. Tem um lugar que o dono do hospedagem me falou. Eu vou ver se eu consigo achá-lo. Se não eu vou tocar a Puerto Madri Agora é por volta do meio dia e meio Daqui até lá uns 150 quilômetros Pra comer alguma coisa e depois o meu destino é Trelelo Aqui eu tô chegando em Punta Pardelas Que não tem no mapa, é o lugar que o dono da hospedagem lá me indicou A visão é bem bonita, mas eu não sei o que que eu vou encontrar por aqui A estrada é bem diferente daquela outra É uma estrada pequenininha, estreita, cheia de curva Basicamente areia e não ripio Olha, a estrada é assim o tempo todo Não dá pra andar muito não A outra era uma estrada larga Antes cruzou Guanaco Que é o nome daquele animal que eu não sabia Eu tive que dar uma freada brusca E eu tô chegando aqui Vamos ver o que que tem lá pra frente Basicamente é uma... Não é uma praia, né? Porque aqui eu tô em cima de uma rocha Mas é um lugar bem bonito, bem diferente Espero que onde eu tô caminhando Tô passando, dê pra passar Olha ali que forma Uma estrada que vai até lá Isso aqui é uma rocha Ali algumas gaivotas Ou algo parecido Esse paredão muito bonito Eu vou parar o carro aqui um pouquinho Paredão muito bonito E essa rocha que eu tô aqui Ela me parece que ela vai mar adentro Baixando bem devagarinho Agora pelo jeito é maré baixa Na maré alta Isso aqui deve ficar cheio de água Ela vai mar adentro Aqui eu já tô entrando na água Vai mar adentro até um pedaço Não sou louco de entrar Lá bastante gaivotas Esse paredão muito bonito também O dono da hospedagem me falou Que aqui em algumas situações Dá pra ver golfinhos aqui da costa mesmo Mas é maio e eles estão de férias Então Tem mais gente ali também Eu estava lá Peguei uma outra estrada Agora eu estou aqui Que é uma outra visão Muito bonita eu acho Eu tô aqui na beira do abismo Não vou chegar muito perto Porque eu não sei como é que é Muito bonito aqui Vamos lá Não sei se você vê Não sei como eles chegaram lá E eu tô achando que já estava perto Mas eu vou sair já daqui Aqui atrás Tudo desertão Mas a visão aqui Muito bonita Marzão lindo Vento frio Depois de ver todos esses locais bonitos que eu vi Eu tô saindo Da península Valdez Ainda tô um pouco longe da saída Eu vou a Puerto Madryn novamente Eu vou abastecer Vou ver se como alguma coisa Uma e trinta e cinco Eu não almocei O pior aqui não é almoço O pior é beber Eu esqueci de trazer água Ou qualquer coisa assim Os restaurantes tem dois ou três fechados Porque não é temporada Eu estou com muita sede Então vou a Puerto Madryn Abasteço Como alguma coisa E depois vou em direção a Treleu Chegando em Treleu Que deve dar Deve chegar por volta de Três e meia Quatro horas Quero ver se consigo pegar um hotel Me arrumar rapidinho E ir conhecer Gaiman Ok? Bom, eu já fui em Puerto Madryn Abasteci Optei por não almoçar Fiz um lanche no posto lá Vou jantar melhor em Treleu E eu tô indo em direção a Treleu Falta um pouquinho Trinta e cinco quilômetros Estrada toda reta Tem bastante neblina O Treleu eu espero achar um hotel legal Hoje eu preciso descansar Eu caminhei E andei bastante na Península Valdez Foi muito legal Então agora em direção a Treleu E aí E aí E aí E aí